A dona Maria cuida sozinha dos netos depois que a filha morreu. A situação é difícil, muitas vezes falta até comida. Para deixar de depender de doações e sobreviver, ela gostaria de ganhar uma máquina de costura. Pode ser dessas simples, até de pedal. Me ajudava muito, porque aí eu ia trabalhar aqui mesmo, eu ia fazer tapete para vender, pegar serviço dos outros para costurar aqui. Dona Maria tem outro sonho, conseguir um tratamento para o olho e a castração para a fiel companheira. A cadelinha teve vários filhotes e está sofrendo muito com uma inflamação na vista. Ela precisa de um veterinário para a cirurgia e de alguém que possa buscar o animal. Ela mora em Aparecida e também não tem condições de levar. Onde eu vou ela quer ir atrás, eu estou aqui, ela quer chapéu de mim. E eu quero um tratamento ali para ela. Não tem como pagar, aí se alguém puder me ajudar com o tratamento dos olhos dela, eu gostaria.